Esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Punk, punk, tá mandando, é hit for O DJ do palco, o famoso caranhão Conhecido entre as mulheres, como o famoso putão A larga cheia de fogo, jogando o xerepão Joga, 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 fico safadão Joga, 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 fico safadão E o do de pão durão, com sarro cheio de pisão Joga, 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 fico safadão Joga, 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 fico safadão A vinhada 17, ó, pega essa visão A vinhada do capão redondo, ó, pega essa visão A vinhada do capoão, ó, pega essa visão A vinhada de iradentes, ó, pega essa visão Joga, 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 fico safadão J, 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 Kipo Safadão, eu tô aqui tá ruim de pau doão J, Kipo Safadão, eu tô aqui tá ruim de pau doão J, Kipo Safadão, eu tô aqui tá ruim de pau doão J, Kipo Safadão, J, Kipo Safadão, J, Kipo Safadão Punk, punk tá mandando, é hit, fô O DJ do baile, o famoso caranhão Conhecido entre as mulheres, como o famoso putão Vai largar cheia de fogo, jogando pro xerecão J, 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 Kipo Safadão J, 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 Kipo Safadão E eu tô de pau durão, sarro cheio de pisão J, 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 Kipo Safadão J, 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 Kipo Safadão Vinhada 17, ó, pega essa visão Vinhada do capão redondo, ó, pega essa visão Vinhada do capão, ó, pega essa visão Vinhada tiradete, ó, pega essa visão J, 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 Kipo Safadão J, 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 Kipo Safadão J, 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 J